Gente, aqui é dando continuidade ao vídeo, porque naquele vídeo anterior, que é abrimento de caixa da campanha 3 de 2018, o celular tipo que caiu, aí eu não pude continuar. Então aqui ó, são em sabonete, né, Infinity, que é o sabonete líquido 900ml, que eu adorei, né, por sinal adorei a embalagem também, né. E aqui ó, removedor para maquiagem, gente, também excelente produto, esse aqui eu já usei também, tá vendo, 100g, né, aqui ó, super indico, viu gente, você que gosta de se maquiar, tudinho, tem aqui uma ótima opção para remover sua maquiagem depois de um dia de trabalho, chega em casa, né, você vai tirar, claro. Aqui ó, dois brilho labial, né, esse aqui é o de morango, né, aqui, tutti frutti, né gente, que é o brilho de rolo, né, para os lábios. Faltou um aqui ó, esse creme para as mãos, que é o de 50g, eva doce, né, que é um daqueles que eu mostrei a vocês no vídeo anterior também, né. Aqui ó, tá vendo gente, desodorante colônia, gente, esses desodorantezinhos são excelentes também, logo após o banho, né, a gente coloca ele, né, cheiro bom danado. E também ó, né, esse aqui é o homem ativo, né, eu nem vi o nome do outro, deixa eu ver. Esse aqui é pronto, olha só, né, você aí escolhe sua fragrância, né, é claro. Aqui ó, sabonete, gente, esses sabonetes são a três unidades, né, esse aqui é sabonete em barra para coco, né, eva doce. Esse aqui ó, esse aqui ó, maracujá e menta, né, três sabonetes, né, 80g cada um, né, acho que tem mais. Aí, aqui ó, esse aqui é o eva doce e lavanda, gente, super bom também, né, só coisa boa, né. E aqui ó, sabonete, encanto, né, gente, esse aqui é o sedução, esse aqui vem cinco unidades, né, e vem cinco, esse aqui é o surpreendente. Esse aqui ó, o alegria, né, com cinco unidades, não, vem quatro, gente, perdão, esse aqui vem quatro unidades, tá vendo aqui? Quatro unidades de 80g, né, super importante para apresentear alguém, né, a embalagem é super linda, né. Esse aqui também, né, esse aqui ó, encanto, delicadeza, né, é a mesma coisa, é quatro unidades de 80g, olha a caixa, olha essa caixa, gente. Aqui ó, o surpreendente também, 80g, deixando aqui mesmo, né, porque ela já tá cheia. Aqui ó, o elegância, a caixa é super linda, gente, às vezes você quer dar um presente e aí você não tem tanta opção, né. Faça aqui na loja, gente, ó, aqui ó, tem muita opção para apresentear quem amamos, né. Esse rosinha aqui, ó, super linda, essa cor, olha essa caixinha. Irresistível, né. Irresistível. Bom, isso aqui é outra coisinha que eu vou falar daqui a pouco, viu, gente. Aqui. É a coisinha que eu vou falar daqui a pouco. E também comprei este jogo aqui, gente. Nunca tinha comprado, né, comprei a primeira vez também. Esse aqui é eva doce. Eva doce. Vem outro sabonete de 25g aqui, ó. Para presente também é uma excelente escolha, viu, gente. Excelente escolha mesmo. Né, a caixa tá muito, é muito ruim filmar assim porque a gente fica sem opção de, olha, isso tudo tá indo. E esse aqui, ó, gente, ó, é super maravilhoso para presente também, né. Oito unidades de 25g, né. Aqui, ó. A caixinha é excelente para presente também, né. Vou botar aqui. Aqui mais uma, né, gente. Foram duas dessa. Né. Aqui. Deixa eu passar essas pra cá também, que eu já falei, né, já mostrei. Né. Isso aqui, isso aqui. E também, esse, gente, também infantil, tá vendo? Que são sabonetes. Esse daqui, ele... Contém três sabonetes, aqui tem três sabonetes, né. Dei 50g a cada, né. Isso aqui é infantil. Isso aqui é infantil, né. Comprei duas caixas desse, né. Aqui, ó. Tem mais. Mais um aqui. Inclusive, eu acredito que foram dois kits, mas veio faltando uma colôniazinha dessa. Veio uma, mas a outra não veio. Gente, é tão pequenininha, 70ml. Muito pequenininha, vê. Que é o kit, né, o sabonete e uma loção. Feminino, né, infantil. E aqui, mais uma vez, produto da Corês, que eu amo. Nas minhas compras não falta produto da Corês, viu. Sempre tô colocando produtos da Corês nas minhas compras, porque eu amo demais. Muito, muito amor envolvido nesses produtos da Corês. Aqui, ó. Mais uma caixa de sabonete. Ele vem duas unidades de 90g a cada. Essa aqui é pimenta rosa, viu, gente. A fragrância dele é pimenta rosa. Tá vendo? Deixa eu ver o outro, porque eu não olhei a fragrância. Esse aqui é pimenta preta. Gente, pimenta preta. Eu não testei ainda, mas vou testar. Deixei só o normal mesmo. Bom, gente. Minhas compras foram essas. Aí, vieram pra mim, né, grátis. Corês, que eu amo muito a Corês, né. Por isso e por outros motivos, claro. Vieram grátis. Quando eu era executiva, toda executiva, ela tinha o direito de escolher um kit de perfume ou fragrância. Qualquer coisa que você quisesse, né. Na campanha, em dezembro. Foi uma campanha de dezembro. Pra receber agora na campanha 3. E hoje chegou. Olha. Isso aqui é perfumes, né. Del Perfam. 7ml. Esse aqui é o Wirus. Se você quiser, gente, vem aqui na minha loja que tem, viu. Super recomendo, porque esse aqui pra viagem é bom na nossa bolsinha. É muito bom. Eu tenho um tarro na minha bolsa. Esse é o Exynet, também 7ml. Né. Se você quiser, também tem. Né. Esse aqui. Ah, cadê? Esse é o Mira. Esse é o feminino, viu, gente. Se eu não me engano, ele é feminino, né. Maravilhoso, né. E esse aqui é o Act, né. 7ml também. Maravilhoso, que eu amo esses produtos da avó, já disse, né. E repito. E aqui, gente. Cadê? Cadê? Esse é o tarro, né. Que eu tenho o meu na bolsinha, também. Que eu amo com esse aqui. Esse é masculino. Mas eu amo produtos masculinos. Perfumes masculinos. Olha que chique. Fiquei encantada, mas ainda com a corrente. Isso aqui é uma sacolinha pra presente. Que eu também, essa eu comprei, pra ter a minha curiosidade, né. Pra ver se era grande ou se era pequena, né. Mas é um tamanho muito bom. Gostei também. Esse aqui são amostras de creme anti-idade. Que veio pra mim, que a Corejo mandou pra mim. Né. Viram três sachezinhos. Né. O dia e noite. Tá vendo? Muito bom para rosto. E aqui veio mais um cremezinho. Loçante foliante corporal, né. Veio grátis pra mim, também. Maravilhoso. Amei, né. O que mais? E aqui, mais fragrância da Corejo, né. Que é o Avra. Né. Outra fragrância feminina. Né. Eu adoro os produtos da Corejo, gente. Adoro. Não tem outra explicação. Amo os produtos da Corejo, né. São muito bons. Você também, tente testar os produtos. Que você não vai se arrepender. E esse aqui, ó. Trezentos quilômetros. É um lançamento de um perfume. Que foi lançado na campanha anterior. Quer dizer, nessa campanha 4. Eu já fiz o pedido pra ir pra loja, viu gente. O cheiro. Eu garanto que a fragrância dele é excelente. Vocês vão gostar, hein. Viu? Aqui, ó. Mais outra amostrinha. É bom que eu dou pra minhas clientelas, né. Aqui, ó. Mais outra amostra. Né. Foram... Quer ver? Uma, duas, três. Mas eu acho que vieram mais. Dois. É. Quatro amostra, né. Isso mesmo. E aqui, ó. Não é esse mesmo. E aqui, é... Jogo americano. Aqui tem duas peças aqui dentro. Né. Cadê? Pronto. São duas peças aqui dentro. Né. Também que eu resgatei no meu mundo algum. Lindo, né, gente. Pra botar na mesa. Com imagensinha de batom, né. Sinta a beleza de acreditar em vocês. Isso aí, gente. Nós temos que acreditar em nós mesmos. Porque se nós não acreditarmos em nós... Quem vai acreditar, né? Essa aqui, ó. Mulheres. A beleza empodera mulheres que empoderam outras mulheres. Avon. Aqui também, ó. Contém duas peças. Tem mais, gente. Eu tirei mais, gente. Resgatei no meu mundo. Avon. Começo pontinho, né. Ela acredita que pode. Foi lá e fez. E essa sou eu, viu, gente. Eu acredito no que eu faço. Amo o que eu faço. Vou lá e pimba. Faço mesmo. Porque a gente tem que ser. Tem que fazer. Tem que mostrar que fez. Essa aqui também, ó. Vem duas peças, né. Lindo e maravilhoso. Tem mais, gente, hein. Fiquei tão empolgada com os presentes que eu ganhei aqui. Nossa senhora. Você não tem ideia. Né? Acho que por hoje é só, gente. Esse aqui é meu vídeo, né. De hoje. E... Esse aqui, ó. É um folheto sobre os... Os batons, né. Da Paola Oliveira. Né? Olha. Depois eu vou fazer um vídeo com esse aqui. Aqui. Aqui é sobre a indicação. Falando sobre a indicação. Você quer indicar, você ganha, né. Essa cafeteira. E também a novidade que é... Premiação dupla. Caso eu indico, você... Eu ganho, você ganha, tá. E aqui o folhetozinho da Coreia, né. Que eu vou dar aquela espiadinha boa. Mas pelo visto aqui já tem promoção, viu, ó. Um é bom. Dois é melhor. Ou seja, você vai poder comprar os dois por um preço bom. Pelo que eu já entendi aqui. Mas eu vou confirmar e fazer o vídeo, viu. E... Vou fazer também um vídeo sobre essa revista aqui, ó. Que são... A revistinha da campanha 5. Esse é o modo de casa. E essa, a Avon Cosméticos, né, gente. Que é a beleza que faz sentido. Olha esse lançamento aqui. Desse perfume. Viu, gente. Mas eu vou falar em outra ocasião. E vou fazer um vídeo também com essa revistinha aqui, ó. Viu? Me aguardem, gente. Obrigada pela atenção. Espero que vocês gostem. Que se inscrevam no meu canal. Viu? Que eu me inscrevo de volta, né. Naquela história. Estamos aqui. E... Deixo meu abraço pra todos. E até o próximo. Beijo, meus amores. Beijos. Beijo, meus amores. 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 Beijo, meus amores.